Olá meus amores faz tempo que eu não faço uma atualização aqui dos meus dentes né com aparelho tal então vamos lá vídeo para vocês com manutenção do aparelho e eu vou fazer a primeira limpeza em um ano já que eu estou com o aparelho essa é a primeira limpeza que eu vou fazer vou falar aqui também um pouquinho para vocês o que que já mudou tá que querendo não mudou bastante coisa e também vou mostrar um pouquinho para vocês que eu vou fazer uma manutenção amanhã a limpeza é hoje mas a manutenção é amanhã e aí eu quero mostrar um pouquinho aí para vocês eu tô até com o palito de dente aqui na mão gente porque eu acabei de almoçar e eu comi frango e aí tá tipo um frango desfiado todinho aqui porque eu estou com aquela que é tipo uma redinha tá vendo então eu vou contar para vocês como é que tá meu dente aqui só para vocês entenderem ó vamos lá tá vendo que a parte de cima aqui esse meio do dente não bate com o meio de baixo ó esse dente aqui ele fica no meio ó é porque não tá alinhado tá então o que acontece é eu tenho um dente aqui que eu não tenho na verdade não é que eu tenho que eu não tenho que como eu já ia colocar o aparelho mesmo a gente já tinha tirado esse dente aqui e na parte de baixo vocês viram aqui esse dente aqui eu vou deixar linkado tá os vídeos aqui sobre o dente é ele era de lado tava assim ó de lado ele cresceu e ele foi entortando aí a gente desvirou ele então tá com espaço aqui ó e isso fez com que não batesse mais aqui tá não tá alinhado então que a gente tá fazendo agora como já abriu o espaço certinho agora a gente tem que alinhar essa parte aqui para ficar retinho certinho eu tô na parte de baixo com 5 dentes amarrados sabe que ele amarrilho puxando para cá e na parte de cima tô com dente puxando para cá bagunça bagunça eu acho que eu senti esses dentes aqui doloridos durante uma semana até mais depois que a gente fez essa última manutenção cara ficou muito dolorido muito 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 acho que o fio que ele colocou é aço retangular que ele falou que a gente vai ficar um tempo com esse porque gente eu acho que deixa eu coloquei o aparelho esse é a segunda vez tá em um ano e alguns meses aí já que eu coloquei o aparelho que ele não troca o fio porque todo mês ele trocava o fio todo mês era uma dor diferente aí dessa vez ele falou que a gente vai ficar um tempinho com esse até se adaptar só que na hora que ele colocou é aço retangular se eu não me engano gente na hora que ele encaixou o fio minha boca já ficou até dura aqui nossa esse vai doer mas é isso né fazer o que eu vou lá tentar tentar passar o fio dental porque gente meu dente tá precário essa essa aqui que é tipo essa redinha vendo que de baixo é um jeito que tá passado elástico tá vendo no quadradinho e de cima é tipo uma tira olha gente isso aqui não tem como você passar fio dental olha esse aqui é difícil de passar o que tá me acha só que o de cima é impossível cara é muito muito difícil e só dá para passar se você tiver um negocinho que é tipo uns caninhos assim peça uma agulha sabe igual a agulha de passar de a gente vai costurar na mão só que ela é de plástico aí você encaixa atrás o fio dental e vai passando só que acabou as minhas então tá dando eu tento passar aqui o fio dental e puxar em cima e passar só que tá muito feio tá vendo tá muito 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 amarelo e eu não sou fumante tá gente só que eu bebo muito 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 café mas eu não sou fumante e aí aqui embaixo ó tá um amarelado estranho tá horrível então é isso vamos fazer a limpeza e amanhã faço manutenção e vou filmando aí um pouquinho para vocês gente não conseguimos fazer a parte de baixo e de cima hoje então ficamos só de baixo e eu não consigo filmar para vocês gente a cada anestesia tá muito estranho mas agora eu vou lá na imobiliária aí a gente conversa melhor e eu mostro para vocês gente eu vou falar super estranho tá mas é por causa da anestesia vamos lá eu tenho um dia muito dolorida então teve que dar bastante anestesia aqui na parte de baixo tá então a gente resolveu fazer a parte de cima outro dia tá mas agora eu vou filmar para gente fazer um antes e depois tá bom eu não sei se vocês conseguem ver a diferença do dente de acha do dente de cima olha como tá mais branco eu eu liguei o flash gente para ser melhor para vocês verem só que aqui no meio tá vendo que tá vermelhinha porque sai um pouquinho de sangue porque essa é aquela limpeza para tirar tártaro sabe mas olha a diferença consegui filmar um pouquinho aí também dentro da sala do dentista para quem não sabe meu dentista ele é o o Breno aqui de Bitingo o Breno lavrador e nossa gente ele é super perfeccionista o que é muito bom né eu vejo a diferença já no meu dente desde que a gente começou verde tipo folha que ver folha meu cunhado falou que ele amava por verde que eu falei que eu tava sem ideias era o verde folha é é para quem me segue lá no instagram já viu eu falando que ele nossa ele borda ele costura meu dente é uma coisa né aí olha como é trabalhosinho né no caso ele tá fazendo aí colocando fazendo uma amarração porque esse dente já andou o suficiente então é para segurar esse e deixar só os outros agora chegar onde tem que chegar e sério eu não paro de falar um segundo então vocês imaginam eu trabalhei em dobro é igual uma criança se mexendo na cadeira e vocês viram lá atrás né que ele ainda se surpreende as minhas escolhas de borrachinha mas ó no final nós conseguimos o verde folha só que infelizmente é essa aí de tira que é a que eu mais odeio mas é isso o dentista bom é isso não é um profissional excelente ele coloca o que tem que colocar e não o que eu quero deixa eu mostrar para vocês como que ficou antes de eu tomar o café da tarde né que senão fica uma coisa é ó coloquei verde se tiver ficado feio a culpa é do meu cunhado o Yu tá que ele falou que ele colocava verde e a lava que eu não tava muito criativa aí eu copiei ó e eu gostei gente eu achei que isso foi legal lá vai eu de novo vendo que eu esqueci de fazer o final do vídeo gente mas é isso então eu mostrei um pouquinho do dentista se vocês gostarem comenta aqui embaixo tiver alguma pergunta alguma coisa também aí eu posso ir lá quando eu for novamente né no mês que vem e fazer as perguntinhas para ele tá eu lembro mas eu lembrei agora que no vídeo anterior do dentista o pessoal tava perguntando qual era o tipo do meu aparelho e aí eu não sabia explicar e se eu tivesse lembrado eu teria levado essa pergunta para ele mas eu não lembrei eu lembrei então se vocês quiserem comenta aqui embaixo as dúvidas de vocês que aí no mês que vem eu pego levo e faço direto lá com ele também as perguntinhas mas é isso nossa ele é muito bom sério muito atencioso a gente dá um monte de risada e eu não paro de falar então chegou lá eu conto o que aconteceu nesse mês inteirinho que eu fiquei sem ir né porque a manutenção é de mês em mês que é quando ele troca a borrachinha e vê o que aconteceu as mudanças que teve no dente troca fio também entendeu então é todo mês tem esse encontro marcado aí lá mas aí então vocês comentem aqui embaixo tá e se vocês gostarem de vídeo assim gente já fala para mim também põe no comentário falou ó adoro pode fazer mais é isso então um beijo boa terça-feira para vocês que é quando sai esse vídeo e ótima semana aí para vocês também e aí